Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, esse vídeo vai ser respondendo perguntas polêmicas que me mandaram aí, né, mais um vídeo, e aí eu vou ir lendo aqui, vou ir respondendo, espero que vocês gostem do vídeo Galera, já antes de começar o vídeo eu peço pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like Aqui embaixo tem o link do meu Instagram, vai lá, me segue no Instagram, eu sempre tô postando conteúdo Inclusive, hoje postei duas operações que eu fiz, uma em setembro e uma em outubro de 20 mil reais, galera Se você conhece alguém que já fez uma operação maior, comenta lá, diz Ou eu, ou eu conheço alguém que já fez uma operação maior E aí, bora pro vídeo, tá? E aí, vamos pra primeira pergunta aqui Primeira pergunta, odeia algum trader? Qual? Galera, eu não tenho nada contra nenhum trader, pelo contrário Eu acho que a gente deve é se unir e fazer eventos parecidos com o que teve lá em São Paulo Entendeu? É isso que eu penso aí com relação a gente que opera, cara A gente tem que é se unir, velho Não é ninguém contra ninguém, entendeu? Todo mundo amigo e se unir pra poder ajudar outras pessoas a chegar nesse objetivo aí também O cara botou aqui Trader consistente não vem de curso E botou levem na esportiva E aí, eu queria falar um pouco sobre isso É... Que assim, eu fico vendo que muita gente tem isso como algo ruim, sabe? É... Como se... Cara, às vezes eu fico vendo, parece que o trader que vem de curso é... Parece que é traficante, velho, sabe? Parece que o cara tá fazendo algo super errado E eu vejo isso de uma forma totalmente diferente, entendeu? O cara... Ele... É só mais uma fonte de renda, cara Quanto mais rápido vocês entenderem isso As pessoas aí que são contra, né? Entenderem isso Vocês vão conseguir tocar a vida de vocês E ter fontes de renda também, sabe? Outras fontes de renda Entendeu? Eu até postei nos meus stories lá essa semana Que até o final do ano que vem eu quero ter pelo menos 10 fontes de renda E os cursos são uma delas, entendeu? Eu até acho bacana isso aí, ó Eu postei essa semana duas operações que eu fiz De 20 mil reais lá no Instagram Duas operações E... Na primeira foi em setembro, cara Em setembro eu tinha nove alunos A 450 reais Não dava nem 4.500 reais, sabe? E aí, tipo... Ah, ganhei dinheiro com... Tá entendendo? Mano, eu fiz uma operação de 20 mil reais em um dia E aquilo ali foi com o meu lucro Então, tipo... Nesse dia eu lucrei muito mais do que 20 mil reais, sabe? E eu tinha apenas... Tinha ganhado apenas 4 mil e poucos reais com alunos, sabe? É... Então, tipo... É uma fonte de renda, galera Entendeu? Como pra mim até o YouTube é uma outra fonte de renda, entendeu? Eu tô postando vídeo aqui Vocês acham que é só pra ajudar vocês? Claro que não, cara Tu acha que é alguém aí que posta vídeo Ah, é pra ajudar, quem sei o que Claro que não, velho Entendeu? É fonte de renda É um outro ativo que a pessoa tá construindo, sabe? Então... É isso aí Veja como isso Agora, pra mim O errado, velho É o cara não saber operar Entendeu? Não ter resultado E querer dar curso Aí sim tá errado Aí... Acho que o problema é porque Assim... O mercado ele deu uma saturada Antes com muitos caras Que não eram de verdade, sabe? Que era a maior fajutice E o cara ganhava realmente dinheiro com curso E nem operava, operava Entendeu? Então essa é a minha opinião É... Deixa eu ver Cara, botaram aqui, ó Por que o Igor Souza arruma treta E copia operacional de outros Pra conseguir enganjamento? Cara, de verdade Eu não sei de nenhuma treta Eu não sei o que aconteceu Eu conheci o Igor pessoalmente Cara, achei ele um cara super tranquilo, sabe? Achei um cara super gente boa Não tenho nada contra É... Eu vi lá que o pessoal tava falando Que ele tava copiando a estratégia do tal do Gustavo Ramos Também... Eu não conheço o Gustavo Ramos Eu não gosto de julgar ninguém que eu não conheço É... Só que assim Um pouco que eu vi do... Do... Do Instagram dele Eu achei ele muito arrogante E... Eu não concordo Com as pessoas serem arrogantes Independente do patamar que elas estejam Então... Eu... Vamos dizer que contra ele Eu só tenho isso Mas com relação ao que aconteceu De verdade eu não sei, sabe? Então eu prefiro não opinar Pô... Nem é uma pergunta tão polêmica Mas... O que levam as pessoas a fracassarem no mercado? Primeira coisa pra mim Que levam as pessoas a fracassarem no mercado É desistir, velho O cara desistiu, mano Já fracassou, tá ligado? Não tem pra onde correr É... Eu acho que outra coisa É a falta de gerenciamento Faz muito as pessoas É... Acabarem não tendo resultados E a falta de psicológico Infelizmente nem todo mundo tem um psicológico Voltado pra isso É... É claro que eu acho que com o passar do tempo Se a pessoa quiser Ela consegue preparar o psicológico dela Pra operar Entendeu? Mas... Nem todo mundo tem, cara Infelizmente Nem todo mundo tem esse psicológico Voltado aí Então eu acho que Um dos motivos das pessoas Fracassarem no mercado financeiro É esse Porque alguns não gostam de opções binárias Tá, galera Pra mim Quem não gosta de opções binárias É... A maioria, pelo menos É... Ou que tomou um pau grande Entendeu? Entrou Não deu certo Tomou um pau grande E aí a pessoa Ela prefere criticar Do que buscar aprender Entendeu? É... Eu acho que muita gente critica também Por influência de outros caras mais antigos Porque assim, galera Antigamente Tipo, há Sete anos atrás Seis anos atrás Realmente opções binárias É... Tinha muita corretora fajuta Muita corretora safada Entendeu? A galera Não levava Muita seriedade Sabe? E aí Muito cara antigo De forex B3 Fala mal de opções binárias Até hoje Por conta disso Sabe? Por causa daquela época Só que tem muito cara novo No mercado Que nunca nem abriu Uma ordem Em opções binárias E... Fica falando mal Influenciado por esses caras Da antiga Sabe? Então, tipo É cara que não sabe de nada E fica falando merda Então, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Acabou ficando curto Porque a galera Não mandou Muita pergunta Se tivesse mandado mais Com certeza Eu teria tentado responder E aí Pediram pra eu responder Também uma pergunta Que eu não respondi Na outra Se opções binárias Pode acabar algum dia Galera Opções binárias Pode acabar Como qualquer outra coisa Pode, entendeu? Como a Petrobras Chegou a praticamente Quase falir Aí no governo Da Dilma Opções binárias Também pode acontecer isso E por algum motivo Deixar de existir Sabe? E é exatamente por isso Que eu acho Que você deve buscar Outras fontes de renda Sabe? E não se apegar Só a uma Só o mercado financeiro Entende? Então assim O dinheiro que eu faço Hoje operando Eu diversifico Entende? Então eu tenho Vou até fazer um vídeo Depois Sobre as fontes de renda Que eu tenho Entendeu? E aí Espero que vocês gostem Também Mas basicamente É isso, galera É o que os caras Mais antigos De investimento Não sei se é uma Frase do Warren Buffett Mas nunca Coloque todos os ovos Numa cesta, sabe? Então Nunca coloque todos os ovos Só em opções binárias Tenha Tipo Várias outras fontes de renda E opere tudo, cara Eu opero tudo, velho Eu opero B3 Eu opero Forex Entendeu? Só que eu Me mantenho em OB Porque eu curto Eu gosto de operar OB Entendeu? Eu gosto de pegar Uma operação de um minuto e meio Entendeu? Enquanto tem gente Que gosta de ficar Posicionado na B3 Por dias Fazendo swing 3 Eu não Eu gosto de ficar Com uma operação ali Um minuto Um minuto e meio Pra mim é top O meu psicológico Já tá preparado pra isso Entendeu? Enquanto ficar pra mim Esperando o dia inteiro Pra dar uma entrada Ou duas Ou três entradas ali Na B3 Eu já acho que é agoniante Ter que ficar ali Um maior tempão Na frente do computador Em meia hora Uma hora Eu bato minha meta Já operando em OB Sabe? Então é isso galera Entendeu? Pode acabar com qualquer outra coisa Mas Se você me perguntar Agora Você acha que agora Acabaria? Não Eu não acho Eu acho que duraria Mais pelo menos uns 10 anos Entendeu? Só que Daqui a 10 anos É uma década Sabe? Pode acabar? Pode Não sei Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto E até a próxima Tchau